Olha a Jennifer, a Jennifer é minha cachorra, né? E eu tenho a teoria que ela tem teletransporte, mano Porque não é possível, velho Tem esses dois portões, esses dois portões eles ficam fechados E ela sempre arruma um jeito de escapar, mas eu nunca vi ela escapou Quando eu vejo ela já tá fora, mano Mas, ô, 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 Lazareta, como que tu foi parar aí, mulher? Ô, Jennifer, se tu tem teleporte, teleporta pra padaria e me traz um suco, vai E pela teoria, ela consegue passar entre alguma dessas grades Mas eu não sei como, porque ela é muito cabeçuda É, sem ofensa Então a meta do vídeo de hoje é saber como que essa Lazareta sai, mano Porque se minha cachorra tem superpoderes, eu quero ganhar fama em cima disso, porra Ok, o plano é o seguinte, hein? Meus pais vão sair agora, eles vão sair, eu vou deixar ela aí fora E eu vou ficar filmando um dos portões pra ver como que essa safada sai, mano Tchau, filho Tchau Porra, pensando que tava falando tchau pra mim, mano Beleza, agora é só esperar ela sair, velho Eu acho que se pá é por esse portão, porque ela já foi nesse portão diretão Cara, eu tô uns três minutos aqui e nada ainda, mano Ô, Jennifer, dá pra você sair ou teleportar na moral aí, mano? Que quando é pra você sair, você não sai, né? Eu tô com a teoria que ela não sai por aquele portão, mano Ela deve sair pelo outro Plano B, levar a Jennifer até o outro portão Tá, mano, agora ela sai, é só esperar, velho Ela não saiu, mano Plano C, eu vou pegar esse tripé e ficar filmando ela Ela sempre escapa quando eu tô andando de bicicleta Então eu vou deixar filmando ela e sair pra andar de bicicleta Tchau, Jennifer Mano, eu voltei e ela ainda tava aí, mas ó, como vocês podem ver, ela tirou a cabeça, entendeu? Então ela não é tão cabeçuda assim Mano, ela simplesmente vazou e ficou pra lá, não voltou nunca mais Quase dez minutos filmando um portão Olha a minha reação quando eu voltei e vi ela Olha, pra sair você não sai nessa fadinha Ok, eu tentei de novo, pessoal Só que dessa vez eu fui andando e não adiantou de nada também Ela, tipo, ficou olhando um pouquinho Depois ela foi e depois ela voltou, ficou olhando um pouquinho e já era Novamente uma filmagem de dez minutos de só um portão aí Daí eu pensei que o tripé que tava assustando ela, entendeu? Então eu coloquei mais longe e escondi Mas pra quê, mano? Não adiantou nada Ela ficou um pouquinho só e vazou e nunca mais voltou Haja memória no celular pra ficar com filmagem de portão, cara Pessoal, eu não queria ter que fazer isso, mas eu vou ter que apelar Achei! Você gosta do seu patinho, né, Jenny? Pega ele, então É só pegar, Jennifer, você não escapa, não É só pegar o patinho Teleporta aí, pô Já para de chorar, tô ficando com dó, mano Ok, eu vou tentar ler esse portão de novo, mas eu já tô com ódio dele Porque o tanto que tem de filmagem dele no meu celular, meu Deus Ai, ela tentando morder o portão, que dó, velho Ok, como vocês podem ver, eu joguei ali só pra provocar ela e vazei Agora olha o desespero da cachorra Ela quer muito pegar aquele brinquedinho E olha o que ela faz Ela tenta e volta Aí acha um quadradinho maior Faz um esforcinho ali, ó Pá, pá Saiu Lazareta Sala, Jennifer, eu pensei que você tinha teleporte, velho